A CIDADE NO BRASIL Você já ouviu falar em Monjolo? Aqui, no pedacinho do céu, temos um. Veja como ele funciona. A estrutura de madeira é composta por uma haste com duas extremidades. No centro da haste, temos um eixo que a sustenta. De um lado, temos um coxo e de outro, uma mão de pilão. Quando a água enche o coxo, torna essa extremidade mais pesada, fazendo mover a outra extremidade, onde está a mão de pilão. Este movimento de vai e vem permite socar os grãos. A água é o principal meio de vida de animais, vegetais e seres humanos. Ela está presente tanto para o uso doméstico, quanto no setor industrial e agrícola. Reconhecer a importância da água e usá-la de forma consciente é um dever de todos. Interessante, né galeria? O Monjolo utiliza a folha da água para transformar o milho em tubar, limpar o arroz ou então socar os grãos de café. Então pessoal, esperamos vocês aqui no nosso pedacinho do céu para ver o nosso Monjolo. Até a próxima e tchau! Tchau! Tchau!